E aí, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E aí, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E aí, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Faça a morte para testar o sol, eu não te escuto mais, você não me leva a nada.